Mato Grosso do Sul vai experimentar uma transição significativa nas condições meteorológicas, conforme nós falamos aí, a partir de hoje para amanhã. Então, cuidados com a saúde para evitar sintomas gripais são essenciais para evitarem maiores problemas nesse período de estiagem. A alimentação, higiene, vacinação podem contribuir para uma melhor saúde nesse período do ano. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian sobre esse assunto. O mês de agosto é marcado pelo tempo seco, em que há registros de umidade do ar abaixo dos 20% e temperaturas um pouco mais amenas. Esse combo faz com que os vírus que são transmitidos por vias aéreas fiquem cada vez mais suscetíveis a contaminações que causam diversos males, como explica o clínico geral Rodrigo Gato. Nós temos as famosas viroses, então nós temos aí associados também quadros de sinusite, rinite, alérgica, As amidalites começam a aparecer novamente, quadros de diarreia, pneumonia, dentre outros. Não é só gripe, não. E o importante é que se ela é mal tratada, pode evoluir para uma sinusite grave, pneumonia, então sempre aí passou três, quatro dias, não resolveu o quadro, está tendo febre, sempre está procurando o serviço de saúde. Idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa são os que mais podem sofrer com este período. Para evitar ainda mais problemas, o médico orienta sobre medidas básicas que podem contribuir para a saúde até o fim da estiagem. Lavar as mãos, evitar colocar a mão na boca, mão no nariz, está fazendo a limpeza de vias nasais, oculares com soro fisiológico, apesar que no olho eu prefiro que seja água gelada filtrada, lava os olhos com água gelada filtrada e faz a limpeza nasal com solução fisiológica. Outras medidas seriam evitar lugares aglomerados, fechados, ao invés de estar fazendo a limpeza em casa com vassouras, estar fazendo com pano úmido. Uma outra coisa, se possível, se tiver em casa, o uso de umidificadores de ar durante a noite, na hora de deitar ou dormir. Se não possível, usar uma bacia com água no chão ou até mesmo uma toalha molhada, molha uma toalha inteira, torce ela, coloca no encosto de uma cadeira. A alimentação também é essencial. A ingestão de massas e alimentos saudáveis é importante para o corpo que sofre com as alterações do clima. Devem ser evitadas as comidas gordurosas e também os cereais. Uma dica, beba bastante água. O ideal é que sejam dois litros por dia. Sucos também podem contribuir com a dieta. Outra medida essencial é a vacinação. A campanha de imunização contra a gripe ainda está sendo realizada. E as doses, disponíveis em todas as unidades de saúde pelo SUS. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura está bem baixa. Apenas 48% do público-alvo foram imunizados contra a gripe neste ano. A maioria são crianças. 54% delas estão protegidas contra o vírus da influência. Ainda assim, o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para esta campanha é de 90% de cobertura. Quando o público-geral é incluído nesta base de dados, o número cai para apenas 34% de cobertura vacinal em Três Lagoas neste ano de 2024. Para Rodrigo, é essencial que as pessoas busquem as unidades de saúde para se imunizarem. É importante que a população tenha consciência que a vacina, principalmente agora, neste período de maior transmissão, ela não vai te dar uma cobertura 100%, mas ela vai evitar os casos mais graves. Então, principalmente em crianças e idosos, é importante que os familiares insistam que isso seja feito. Porque dá uma proteção, uma cobertura maior às nossas crianças e aos nossos idosos. O adulto jovem ainda tem o sistema imunológico bem já fortalecido, mas a criança está em desenvolvimento e o idoso está deprimido. Então, a vacinação é importante, os familiares têm que insistir, tanto com os avós e os pais, com os filhos, para que não se veja tantos casos graves e internações em hospitais. E quando se fala em demanda do sistema de saúde, Rodrigo tem notado que os sintomas gripais têm sido um problema frequente, tanto na rede pública como na rede privada. Pelo menos, já uns 50 dias para cá, eu como coordenador de dois setores, tanto particular como municipal, um aumento significativo desses quadros de vias aéreas superiores. Isso é refletido por causa do clima mesmo. Eu acho que é o pior tempo de estiagem aí. Então, como eu disse lá atrás, todos esses fatores favorecem o aumento de transmissão, favorecem a multiplicação de vírus e bactérias, e tudo isso aumenta os casos e procuras a hospitais e pronto-atendimentos. Então, vamos lá.